Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazi Bolosa. Hummm. Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô. Desta vez futura estação freguesia do O. Em julho de 2024, as obras da futura estação freguesia do O da linha 6, laranja do metrô de São Paulo continuam avançando. Em particular, a construção do prédio operacional da estação freguesia do O é uma parte crucial do projeto, essencial para o funcionamento eficiente e seguro da linha. Aqui estão algumas atualizações específicas sobre o prédio operacional da estação freguesia do O. 1. Progresso da construção. O prédio operacional, que inclui áreas técnicas, administrativas e de manutenção, está em fase avançada de construção. Este edifício é vital para a operação de área da linha 6, laranja, oferecendo suporte logístico e técnico para a estação e os trens. 2. Estrutura e funcionalidade. O prédio operacional está projetado para abrigar equipamentos essenciais, como sistemas de controle e comunicação, além de áreas para equipe de operação e manutenção. Ele desempenhará um papel importante na coordenação das operações e na garantia da segurança e eficiência da linha. 3. Integração com a estação. O prédio operacional está sendo integrado de forma estratégica com a estação freguesia do O, facilitando o fluxo de trabalho e a coordenação entre os diferentes aspectos da operação do metrô. 4. Desafios e soluções. Como em qualquer grande projeto de infraestrutura, a construção do prédio operacional pode enfrentar desafios, como atrasos e questões técnicas. No entanto, as equipes responsáveis estão trabalhando para superar esses obstáculos e manter o cronograma de construção. 5. Perspectiva de conclusão. A previsão é que a construção do prédio operacional esteja concluída em paralelo com o restante da estação e da linha. Isso é crucial para garantir que tudo esteja pronto para a inauguração e operação plena da linha 6, laranja. Para informações mais precisas e atualizadas sobre o andamento das obras, incluindo detalhes específicos sobre o prédio operacional, é recomendável acompanhar os comunicados oficiais do metrô de São Paulo e as atualizações de notícias locais. 6. Impacto na comunidade. A conclusão da estação freguesia do O deverá trazer um impacto positivo para a área, proporcionando melhor acesso ao transporte público e estimulando o desenvolvimento econômico local. Para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre o andamento das obras e a previsão de inauguração, é recomendável acompanhar os comunicados oficiais do metrô de São Paulo e consultar fontes de notícias locais. Mais informações. Para mais informações sobre a linha 6, laranja e a estação freguesia do O, acesse os seguintes sites. Metrô de São Paulo, Linha Uni, e Governo do Estado de São Paulo. Fique de olho nas últimas notícias sobre a estação freguesia do O e a linha 6, laranja do metrô de São Paulo. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho. E se puder colaborar com o canal. Ah, esta é o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.